Boa tarde, pessoal. Hoje é sábado, 1º de abril. Amanhã é domingo, dia 2, às 19h30. Eu farei aqui nessa plataforma uma transmissão ao vivo no canal do Pedrinho, porque no meu canal eu ainda não tenho acesso a fazer transmissões ao vivo. E eu anotei algumas perguntas, algumas observações que fizeram durante a semana. Eu estou tendo cuidado de ler muitos. Tenho pessoas me ajudando a ler os comentários, a ler o que as pessoas estão pensando sobre tudo isso. E eu vou responder nessa transmissão amanhã aqui no YouTube, no canal do Pedrinho, às 19h30. Às 20h, eu farei uma transmissão no meu canal lá no TikTok, porque aqui eu ainda não posso fazer. Então, antes que perguntem por que eu não faço no meu canal, é por causa disso. O meu canal precisa ter mais seguidores, mais publicações. Então, é muito complicado pra mim, pra eu conseguir manter tudo isso sozinha. Conto com a ajuda de vocês. Até amanhã e um grande abraço a todos. Bom final de semana.